Gatinha, quero te encontrar, vou falar, sou Claudinho Menina musa do verão, você conquistou o meu coração Tô vidrado, eu hoje sou um bochecho apaixonado Liberta DJ Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Gostei de você, quero te alcançar, tenho ima que fez eu me hospedar Nossas emoções eram ilícitas, que apesar das vibrações Proibiam o amor em nossos corações Figue-zaguei, no vira-virou, você quis me dar as mãos, não alcançou Vem que eu tentei, algo atrapalhou, a distância não deixou Foi com muita fé, nessa ilustração, que eu não dei bola para a ilusão Homem e mulher, ir em versão, bate forte o coração Do muito lado o palco quase caiu, meu deditoso e você se distraiu Quando eu estendi as mãos, pra poder te segurar Já arranhada e toda hora vinha uma A impressão que o palco era de espuma Você tentou chegar, não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino é dejudicar Esse amor poderá ser capaz de adinhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o vale acabar Nós temos que voltar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda chumbado ou no cor Quitungo, Guaporé Nos locais do Jacaré Taquara, Funai, faz quem quer Arata, Cidade de Deus Borel e Agambá Marechal, Urucrã e Irajá Os Morama, Guadalupe Sangareia e Pombal Vigário Geral, Rocinha e Vidigal Coronamo, Tua Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Cátiri Engenho novo, Gramacho Meia, Umarará Vila Aliança Mineira Mangueira e Aventem Na posse e Madureira Nilópolis, Xerém Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Os teus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus E você é baixinha Gatinha, eu vou parar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus doze aninhos permitem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino a desjudicar Esse amor poderá ser capaz Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar